Vocês sabiam que existe um projeto aqui no Brasil, o único no mundo que acolhe os pacientes pós-Covid que não possuem condições financeiras? O projeto Com.Vida foi idealizado pela Raquel Trevisi, dentista, atleta, que teve Covid-19 de forma grave, necessitou de 30 dias de internação, duas intubações, 20 dias de UTI, saiu do hospital sem movimento nenhum do pescoço pra baixo. E diante de toda essa luta, ela ainda perdeu o pai pra doença. Esse projeto tem sido a sua verdadeira força, porque a recuperação é lenta, necessita de apoio multidisciplinar, e isso o projeto Com.Vida oferece para todos os brasileiros que nesse momento precisam de ajuda. Porque nós vemos comentários e matérias sobre os números de suspeitas de Covid, recuperados, casos descartados, enfim, óbitos, lamentavelmente, mas até então pouquíssimo se fala de como os sobreviventes ficaram, sobre seus traumas, suas dificuldades, inclusive financeiras, pra arcar com a recuperação, pra sobreviver. Meus amigos, meus fãs, influencers, seguidores, compartilhem esse vídeo, vamos regadores, vamos fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. O projeto oferece esse atendimento multidisciplinar. Turminha, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assim vai, tudo sem custo, de forma gratuita, gratuita mesmo. Precisa de ajuda? Entra, entra na página arroba-projeto.com.vida no Instagram, aí você preenche o cadastro que tá na bio, pode ir na bio também da Raquel. Se você, ai, você que é profissional da saúde, quer ser, quer ser voluntário, quer ser voluntária, entre em contato com eles.